As santas chagas de Jesus sangram, porque o mundo está sangrando. Onde está o amor e a caridade para escrever uma nova história na vida de tantas pessoas? Esta chaga de Cristo, que continua sangrando na vida dos pobres e sofredores, é sinal de um amor infinito pela humanidade ferida e humilhada, mas que se levanta pelo poder e pela força da mão de Jesus ressuscitado. Jesus das santas chagas, salvai-me com teu sangue redentor.